Dois adolescentes foram apreendidos ontem em uma operação integrada das polícias militar e civil na cidade de Delmiro Gouveia. Segundo informações, eles eram responsáveis por vários roubos na região. O delegado Rodrigo Cavalcante falou sobre a aparação e você confere a partir de agora. Mais uma ação integrada de segurança pública aqui na região Delmiro Gouveia, entre as polícias civis e a polícia militar. Integrada da 24ª área integrada de segurança pública, CDA aqui no município, onde houve o desbaratamento de uma associação criminosa para fins de crimes contra o patrimônio, especificamente em roubo de celulares. Na oportunidade, nós, através do setor de inteligência da polícia civil e da polícia militar, descobrimos o omísio desses elementos, onde se encontravam escondidos. E, consequentemente, fomos até a localidade e, naquela oportunidade, um dos elementos empreendeu fuga e conseguimos ainda apreender dois menores infratores. Com eles, se encontravam vasto arsenal de arma de fogo, espingada calibre 12, 2,32, várias munições calibre 12, munições de revólver calibre 38, um coleto balístico. Enfim, vários elementos utilizados na prática criminosa. Encontramos também, aprendemos também, vasto material que provavelmente seria um fruto dessas ações criminosas, como quatro aparelhos celulares. E, automaticamente, agora, fazendo os procedimentos cabíveis, encaminhar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e também representar, pela custódia preventiva, do chefe dessa associação criminosa, que é um elemento, é incidente em crime de homicídio e que se encontra com três mandados de prisão pelo artigo 121, quer dizer, pelo crime de homicídio em aberto, e que estava chefiando, estava no comando dessa associação criminosa. E, para isso, utilizando menores, para os fins de roubo de aparelhos celulares. Então, missão dada, missão cumprida, integração realizada e menos elementos para fazer com que prevaleça a paz e a segurança pública na 24ª área integrada, sediada aqui no município de Delmiro, governo.